Fala galera do canal, antes de mais nada, já vai deixando seu like, se inscreve no canal para ajudar a divulgar aí as coisas boas do Espírito Santo. Olha o pé de mexerica carregado. Hoje começa mais um dia de campo, colheita das mexericas. Vou deixar o saco aqui no chão. Coisa boa, ó. Hoje tem mexerica. Pensa na mexerica doce. É meio difícil que eu estou só com a mão aqui, pessoal. Bom demais da natureza, hein? Olha o pé de IP. IP amarelo. Hoje está quente aqui na roça, hein? Está já aqui. Mas já saquearam as minhas mexericas que tinha mais. Dá vontade de ir embora, mas não. Em breve estaremos morando aqui. Eu vou lá em cima na mata lá, vou fazer mais um vídeo lá para vocês, que acompanhem o nosso canal. E daqui a uns três meses, se Deus quiser, começa a construção da casa. Mas eu vou gravar tudo para vocês, passo a passo, de como vai ser. Pé de banana. Lá do beias. Tem que dar uma limpeza nessas bananas. Isso aí, galera. Vou continuar a colheita aqui. Depois eu volto a filmar com vocês. Tchau.